Na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, foi realizada a entrega dos certificados de conclusão dos cursos de manutenção de celular e manutenção e instalação de ar-condicionado em Mairi, Bahia. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, com a presença do presidente do PCdoB de Mairi, doutor Wenderson, os vereadores Rogério Itaunay Rios, coordenadores e professores dos cursos. Olá, Aguimar Rios e todos os internautas. Hoje, na tarde de hoje, concluímos o curso de manutenção de celular e também de manutenção e instalação de ar-condicionado. Certificamos todos os alunos que cumpriram a carga horária e, de uma forma muito dedicada, participaram ativamente dos cursos. Dizer que foi um momento ímpar para todos nós, porque qualificação profissional é uma ferramenta pela qual se combate o desemprego. Então, muito obrigado a todos, obrigado a CETRE, obrigado ao nosso governador Jerônimo, obrigado ao nosso secretário, Deviso Magalhães, e também aos nossos deputados, Daniel Ipobô. Parabéns a todos vocês que se inscreveram e que participaram até o fim desses cursos.